Alain Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2º, novembro de 1859. Número 11. Deve-se publicar tudo quanto dizem os Espíritos? Esta questão nos foi dirigida por um de nossos correspondentes e a ela respondemos por meio de outra pergunta. Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Quem quer que possua uma noção do Espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na terra o envoltório visível. Entretanto, pelo fato de se haverem despojado do homem carnal, nem por isso os Espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Encontramos-los de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Não esqueçamos que, entre os Espíritos, assim como na terra, há seres levianos, estovados e zombeteiros, pseudos sábios, vãos e orgulhosos, de um saber incompleto, hipócritas, malvados e, o que nos pareceria inexplicável, Se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia desse mundo, existem os sensuais, os ignóbeis e os devassos, que se arrastam na lama. Ao lado disto, tal como ocorre na terra, temos seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, De sublimes virtudes, como, porém, nosso mundo não se encontra, nem na primeira, nem na última posição, Embora mais vizinho da última que da primeira, resulta que o mundo dos Espíritos compreende seres mais avançados intelectual e moralmente, que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que ainda estão abaixo dos homens mais inferiores, desde que esses seres têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, Mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. Com as comunicações de certos Espíritos, do mesmo modo com os discursos de certos homens, poderíamos fazer uma coletânea muito pouco edificante. Temos sob os olhos uma pequena obra inglesa, publicada na América, que é a prova disto, e cuja leitura podemos dizer Uma mãe não recomendaria a filha. Eis a razão por que não a recomendamos aos nossos leitores. Há pessoas que acham isso engraçado e divertido, que se deliciem na intimidade, mas que o guardem para si mesmas. O que é ainda menos concebível é se vangloriarem de obter comunicações indecorosas. É sempre indício de simpatias, que não podem ser motivo de vaidade. Sobretudo quando essas comunicações são espontâneas e persistentes, como acontece a certas pessoas. Sem dúvida, isto nada prejulga em relação à sua moralidade atual, porquanto encontramos criaturas atormentadas por esse gênero de obsessão, ao qual de modo algum se pode prestar o seu caráter. Entretanto, este efeito deve ter uma causa. Como todos os efeitos, se não a encontramos na existência presente, devemos buscá-la numa vida anterior. Se não estiver em nós, estará fora de nós. Mas sempre nos achamos nessa situação por algum motivo, ainda que seja pela fraqueza de caráter. Conhecida a causa, depende de nós fazê-la cessar. Ao lado dessas comunicações francamente más, e que chocam qualquer ouvido delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá inconvenientes em publicá-las? Se forem dadas pelo que valem, serão apenas impróprias. Se ou forem como estudo do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, poderão mesmo ser instrutivas naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espírita em todos os seus aspectos. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Em primeiro lugar, essas publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las, nem de discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova como o espiritismo. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários que não perdem tempo em tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita. Porque, insistimos, o mal está em considerar como sérias coisas que constituem notórios absurdos. Alguns mesmos podem ser uma profanação no papel ridículo que emprestamos a certas personagens, justamente veneradas, e às quais atribuímos uma linguagem indigna delas. Aqueles que estudaram a fundo a ciência espírita sabem como se portar a esse respeito. Sabem que os espíritos galhofeiros não têm o menor escrúpulo de se adornarem de nomes respeitáveis, mas sabem também que esses espíritos não abusam senão daqueles que gostam de se deixar abusar, e que não sabem ou não querem desmascarar as suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. O público que ignora isso vê apenas um absurdo oferecido seriamente a sua admiração, o que faz com que diga se todos os espíritas são assim, merecem o epíteto com que foram agraciados. Sem sombra de dúvida, esse julgamento não pode ser levado em consideração. Vós os acusais com justa razão de leviandade. Dizei a eles, estudai o assunto e não examineis apenas uma face da moeda. Entretanto, há tantas pessoas que julgam a priori, sem se darem ao trabalho de virar a folha, sobretudo quando falta boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto possa dar motivos a decisões precipitadas, porquanto se a má vontade vier juntar-se à malevolência, o que é muito comum, ficarão encantadas de encontrar o que criticar. Mais tarde, quando o espiritismo estiver mais vulgarizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, essas publicações não terão maior influência do que hoje teria um livro que encerrasse heresias científicas. Até lá, nunca seria demasiada a circunspecção, visto haver comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, não alcançariam melhor êxito. O erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente, dando lugar desse modo a uma crítica fundamentada. queixam-se do julgamento temerário de seus antagonistas, sem se darem conta de que, muitas vezes, são eles mesmos que exibem uma falha na couraça. Aliás, malgrado todas as precauções, seria presunção julgarem-se ao abrigo de toda crítica. Primeiro, porque é impossível contentar a todo o mundo. Em segundo lugar, porque há pessoas que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias, uns por seu estado, outros por seu caráter. Riem muito da religião, de sorte que não é de admirar que riam dos espíritos, que não conhecem. se pelo menos suas brincadeiras fossem espirituosas, haveria compensação. Infelizmente, em geral, não brilham nem pela finura, nem pelo bom gosto, nem pela urbanidade, e muito menos pela lógica. Façamos, então, o que de melhor estiver ao nosso alcance, pondo de lado a razão e as conveniências, poremos de lado também os trocistas. Essas considerações serão facilmente compreendidas por todos. Há, porém, uma não menos importante que diz respeito à própria natureza, das comunicações espíritas, e que não devemos omitir. Os espíritos vão aonde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. As comunicações grosseiras e inconvenientes, ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas, não podem emanar senão de espíritos inferiores. O simples bom senso indica. Esses espíritos fazem o que fazem os homens que são ouvidos complacentemente. Ligam-se àqueles que admiram as suas tolices e, frequentemente, se apoderam deles e os dominam a ponto de os fascinar e subjugar. A importância que, pela publicidade, é concedida das suas comunicações, os atrai, excita e encoraja. O único e verdadeiro meio de os afastar é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo o que não for racional, tudo que desmentir a superioridade que se atribui ao Espírito que se manifesta e cujo nome ele se reveste. Quando, então, vê que perde seu tempo, afasta-se. Acreditamos ter respondido suficientemente a pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e a oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar, sem exame ou sem correção, tudo quanto vem dessa fonte seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Tal é, pelo menos, a nossa opinião pessoal que submetemos a apreciação daqueles que, estando desinteressados pela questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado qualquer consideração individual. Como todo mundo, temos o direito de externar a nossa maneira de pensar sobre a ciência que constitui o objeto de nossos estudos e de tratá-la a nossa maneira sem pretender impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Os que partilham a nossa maneira de ver é porque creem como nós estar com a verdade. O futuro mostrará quem está errado ou quem tem razão. Allan Kardec Revista Espírita Novembro de 1859 Médiums sem saber Na sessão da Sociedade de 16 de setembro de 1859 foram lidos diversos trechos de um poema do senhor de Porri de Marcélia intitulado Urânia como então se observou. Nesse poema abundam as ideias espíritas que parecem ter sido auridas na própria fonte de O Livro dos Espíritos. Entretanto, constatou-se que na época em que foi escrito, seu autor não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita. Nossos leitores certamente ficarão gratos se lhes dermos alguns fragmentos. Por certo, se recordam do que a respeito foi dito da maneira pela qual o senhor de Porri escreveu seu poema. Maneira que parece denunciar uma espécie de mediunidade involuntária. Abre parênteses, ver o número do mês de outubro de 1859. Fecha parênteses. Aliás, os Espíritos que nos cercam exercem sobre nós malgrado nosso uma influência incessante aproveitando as disposições que encontram em certos indivíduos para transformá-los em instrumentos das ideias que querem exprimir. Elevar ao conhecimento dos homens esses indivíduos são, pois, sem o saber, verdadeiros médiums e para isso não necessitam possuir a mediunidade mecânica. Todos os homens de gênio, poetas, pintores e músicos estão neste caso. Certamente seu próprio espírito pode produzir por si mesmo se é assás avançado para isso. Entretanto, muitas ideias lhe podem vir de uma fonte estranha. Pedindo inspiração, não parece que estejam fazendo um apelo? Ora, o que é essa inspiração, senão uma ideia sugerida? Aquilo que tiramos do nosso próprio íntimo não é inspirado. Nós o possuímos e não temos necessidade de recebê-lo. Se um homem de gênio tirasse tudo de si mesmo, por que então lhe faltariam ideias no momento em que as procura? Não seria capaz de as extrair do cérebro como aquele que tem dinheiro ou retira do bolso? Se nada encontra em dado momento é porque nada tem. porque então quando menos espera as ideias brotam como por si mesmas? Poderiam os fisiologistas esclarecer esse fenômeno? Acaso já procuraram resolvê-lo? Dizem eles o cérebro produz hoje mas amanhã não produzirá. Mas por que não produzirá amanhã? limitam-se a dizer que é porque produziu na véspera. Segundo a doutrina espírita o cérebro pode sempre produzir o que está dentro dele. Razão porque o mais inepto dos homens sempre acha alguma coisa a dizer mesmo que seja uma tolice mas as ideias das quais não somos os donos não são nossas elas nos são sugeridas quando a inspiração não vem é porque o inspirador não está presente ou não julga conveniente inspirar parece-nos que esta explicação é melhor do que a outra contudo poderíamos objetar que o cérebro não produzindo não deveria fatigar-se isso seria um erro o cérebro não deixa de ser o canal por onde passam as ideias estranhas o instrumento que executa o cantor não fatiga suas cordas vocais embora a música não seja dele porque então não se fatigaria o cérebro ao exprimir as ideias de que está encarregado de transmitir embora não as tenha produzido por certo é para dar-lhe o repouso necessário à aquisição de novas energias que o inspirador lhe impõe um intervalo poder-se ainda objetar que esse sistema tira ao produtor o seu mérito pessoal por quanto atribui as suas ideias uma fonte estranha a isso respondemos que se as coisas assim se passassem não saberíamos o que fazer e não veríamos muita necessidade em tirar partido do mérito alheio mas essa objeção não é séria primeiro porque não dissemos que o homem de gênio não possa aurir alguma coisa de seu próprio íntimo em segundo lugar porque as ideias que lhes são sugeridas se confundem com as suas próprias e nada as distingue assim ele não é censurável por se atribuir tais ideias a menos que tendo as recebido a título de comunicação espírita constatada quisesse assumir a glória das mesmas o que poderia levar os espíritos a fazê-lo passar por algumas decepções diremos enfim que se os espíritos sugerem grandes ideias a um homem dessas ideias que caracterizam o gênio é porque o julgam capaz de as compreender de as elaborar e transmitir não tomariam um imbecil para seu intérprete podemos portanto sentir-nos honrados de receber uma grande bela missão principalmente se o orgulho não a desviar do seu objetivo louvável e não nos fizer perder o seu mérito quer os pensamentos seguintes sejam do espírito pessoal do senhor de por quer tenham sido sugeridos por via mediúnica indireta menor não será o mérito do poeta porquanto se a ideia primitiva lhe foi dada jamais lhe poderão contestar a honra de tê-la elaborado urânia fragmentos de um poema do senhor de porri de marcelia abri aos gritos meus ó véus do santuário que esteja em trevo mal o bom no iluminário agite-se o meu peito a santa claridade em cintilante flux dardejando a verdade ó pensadores vós que nas ações coevas prometei-nos a luz e só nos dais as trevas que em vossos sonhos vão ilusões levianas embalais sem cessar as desgraças humanas em concílios que tanto orgulho vos requer confundidos sereis por vós de uma mulher ó Deus vós que quereis do universo banir ou talvez pretendais com risos definir e que quereis em vão sondar a sua essência presente o tendes vós em vossa consciência e quem quer que se dando a debate sutis tão alto ou ousa negar em secreto o condiz tudo por seu querer nasce vive e se alterna é princípio supremo a própria vida eterna tudo nele repousa espírito e matéria se ele nega o sopro eis a morte sidéria um dia disse o ateu ah Deus é uma quimera filha do acaso a vida é apenas uma espera o mundo que o homem fraco ao nascer alançado é regido por leis do que é necessitado se a morte nos apaga os sentidos em chama do nado o abismo então de novo nos reclama da imutável natura em seu curso eternal nossos restos recolhe o seio maternal gozemos pois então os seus curtos favores nossas frontes em luz coroam-se de flores só o prazer é Deus em nossos desatinos incitamos furor nos mutáveis destinos mas logo que a consciência a interna vingadora insensato mostrar-te a culpa embriagadora o pobre repelido em gesto desumano o crime que manchou as tuas mãos de insano sairá do seio escuro e da matéria cega e no teu coração surge a luz que renega os teus crimes e os pões ao teu olhar ansioso fazendo-te que horror de ti mesmo odioso do soberano então que a tua audácia ainda quer negar sentirá sua pujança infinda ao primir-te e assediar-te e embora os teus esforços em revelar-te a ti no grito dos remorsos os homens evitando em sua inquietude busca dos matagais a atroz solicitude e cres que ao percorrer das sombras os ermos seus conseguirás fugir da presença de Deus sobre a presa vencida o tigre dorme em paz o homem vigia em sangue e em trevas abismais de olhar apavorado em vislumbrante horror treme-lhe o corpo envolto em frígido suor um ruído sinistro invade-lhe os ouvidos de fantasmas cruéis rodeiam-lhe bramidos sua terrível voz confessa os erros seus e clama com terror graça graça ó meu Deus sim o remorso enfim carrasco da ciência que nos revela em Deus nossa imortal essência e muitas vezes faz de um nobre criminoso por arrependimento um marte glorioso dos brutos separando a humana criatura eis do remorso a chama em que a alma se depura e é por seu aguilhão o ser regenerado pela escala do bem se faz mais elevado sim a verdade brilha e do soberbo ateu o sentimento audaz refuta o esplendor seu o panteísmo vem expor por sua vez de um argumento vão a insensata aridez fascinados mortais por um sonho visível onde ireis encontrar o grão ser invisível eilo diante de vós o eterno grande todo tudo lhe forma essência e ele resume o todo Deus replende no sol verdeia na folhagem ruge pelo vulcão e troa na voragem floresce nos jardins pelas águas murmura suspirando na voz das aves com ternura e dos ares a cor faz diáfanos tecidos é ele que nos anima os órgãos entretidos é ele que pensa em nós cada ser mais diverso tudo pois é ele mesmo esse Deus é o universo o que mostrar-se Deus a si mesmo contrário é ovelha e lobo rola e víbora tão vário e se faz vez por vez pedra planta animal combina-se o seu ser ora ao bem ora ao mal corre todos os graus desde o bruto ao arcanjo ser ele luz e lama é antítese de arranjo ele é bravo e covarde é pequeno e gigante imortal e mortal verídico e farsante é ele ao mesmo tempo a vítima e o agressor que ora rola no crime ora cultivo o amor lemetria e platão o marco aurélio e nero e sócrates o sábio imelitus é vero que possa ao mesmo tempo o bem e o mal servir ele mesmo se afirma e nega definir e contra a própria essência afia o gume eterno se volta ao paraíso e se condena ao inferno invoco nada e assim por cúmulo de injúria a própria obra maldiz com sua voz em fúria ó não mil vezes não tal dogma monstruoso jamais pode nascer num coração virtuoso imerso em seu remorso onde o crime se espia o temerário autor da doutrina doentia no seio do prazer sentiu-se apavorar ante a imagem de um deus que não pode negar e para se eximir blasfêmia da blasfêmia ele o uniu a este mundo e fez-se-lhe alma gêmea ainda bem que o ateu premido e atormentado ousando negar deus não o faz degredado ó deus que a raça humana o busca sem cessar deus que não conhecendo o temos que adorar dos seres todos é um só princípio e fim mas para o alcançar qual o caminho enfim não é pela ciência efêmera miragem que nos fascina o olhar com fulgurante imagem e que frustrando sempre o incapaz querer desface sob a mão que o julgava deter sábios acumulais escombros sobre escombros e tais sistemas vãos não vão além de assombros esse deus que ninguém pode ver sem morrer cuja essência contém um terrível poder mas sabe aos filhos seus nutrir de eterno amor só o podes compreender lhe igualando em dulçor ah para ele se unir e reencontrá-lo um dia a alma deve voar como o amor o faria atiremos ao vento o orgulho a vandescrença Deus ele mesmo aplaina os caminhos da crença seu infinito amor jamais desencontrou de uma alma que sincera ansiosa o procurou e que calcando aos pés a riqueza e o prazer aspira-se integrar em seu supremo ser porém esse deus que ama o coração piedoso que baniu de seu seio o déspota orgulhoso que se oculta do sábio e se entrega ao prudente não quer se repartir como o amante inclemente e para o merecer faz-se preciso opor as ilusões do mundo um firme desamor felizes filhos seus que afastados de tudo tem no belo no bom no verdadeiro o estudo feliz é o homem justo entregue todo inteiro ao triple ciclarão desse foco altaneiro em meio as aflições de um cortejo fecundo num círculo restrito ao nosso pobre mundo a um oásis parece aflorir num deserto e o tesouro da fé a sua alma está aberto e Deus sem se mostrar o coração lhe invade e a alegria lhe dá de incontida verdade então o homem prudente aceita o seu destino e com serena paz acolhe o bem divino e quando a noite o envolve em seu véu constelado ele dorme tranquilo e feliz e embalado num sonhar que inebria o terno coração um celeste antigoso e de suprema unção tua alma que tem sede ardente da verdade da criação quer sondar toda a profundidade como um pintor primeiro apronta tua mente a tela que o pincel irá tornar patente do eterno tudo sai por sua luz natura mas sem se confundir com sua criatura e tendo recebido o espírito dos céus é livre de falir ou de elevar-se a Deus obra de sua mente ou de sua palavra parte cada criação de seu seio e lavra num círculo sem fim e de leis imutáveis com destino escolhido e fins realizáveis como o artista Deus pensa antes de produzir assim o que produz poderá destruir e fonte perenal de cada ser diverso dos astros que semeia em luz pelo universo Deus o enfrene poder de sua vida eterna as suas criações transmite uma luzerna o livro ou quadro então pelo artista criado é inerte produção já imobilizado mas o verbo de luz vindo do onipotente destaca-se e se faz por si próprio existente sem cessar se transforma e nunca é perecível do metal se projeta o espírito invisível o verbo criador adormece na planta sonha no animal e no homem se levanta de degrau em degrau a descer e a subir se agrega a criação em sublime fugir do éter na ondulação forma imensa cadeia que na pedra comecem no arcanjo se alteia obedecendo as leis que regem atos seus cada ser se aproxima ou se afasta de Deus seja o que ao bem se dá ou quem o mal atrai cada ser racional por si se eleva ou cai ora se o homem habita a atmosfera do mal rebaixa-se ele em crime ao nível do animal em anjo se transforma o homem puro e esse anjo de degrau em degrau pode tornar-se arcanjo em seu trono brilhante esse arcanjo assentado seu caráter real estará conservado ou de seu brilho a luz da própria onipotência bem pode assimilar uma perfeita essência mas de um arcanjo assim no celeste esplendor a Deus se reuniu por excesso de amor mas outros invejando a glória soberana no fascínio do orgulho este pai da ira insana tem querido julgar os decretos de Deus e na noite emergir dos escaninhos seus esse Deus cujo olhar em posse tornaria somente os abrazou com a luz que ele irradia transtornados depois pelo universo errantes sempre assaltados são de remorsos e antes esses anjos sem norte em audácia funesta não ousam mais do céu mostrar-se numa fresta e a vergonha a agoçando aguilhão mordaz lança seu coração às vascas infernais enquanto o homem de bem as provas cumpridas se eleva ao paraíso em glória incontidas todos os mundos pois semeados no infinito que ferem teu olhar com seu fulgor bendito e que rola do espaço a vaga universal há espíritos também na escala espacial vários globos que estão quais focos luminosos são abrigos de luz celestiais grandiosos onde vagam no espaço em planos distanciados as multidões em luz de espíritos graduados há mundos de pureza e mundos em deslizes reinam sem objeção sobre os mundos felizes três cetros divinais são honra amor justiça da ordem social cimentando a premissa e amados sem cessar pelos seus habitantes constituem penhor de venturas constantes de outros globos girando em lúbregas vertigens não aprovados são dos anjos nas origens esses mundos que enfim sofrem sua desgraça pelas suas trocando as leis de Deus sem jaça e sobre o solo seu brama horrível tormenta na qual a multidão impura se lamenta nosso globo noviço em seus passos primeiros até hoje flutua entre esses dois roteiros ultrajando a moral e a própria natureza quando o mundo do crime excede-se em defesa quando o povo mergulha em prazeres frementes os ouvidos fechando aos profetas videntes que o verbo divino o mais ligeiro traço nesse mundo se apaga enseguecido e baço então do onipotente a cólera a ferver sobre o rebelde cai e o leva a perecer arcanjos da justiça então de asas possantes batem na ímpia terra e os mares ululantes de sua imensa altura indo além de seus níveis precipitam no solo os vagalhões terríveis estrondeiam vulcões num rim bombar profundo pelo éter dispersando os resíduos do mundo e o soberano ser cuja vingança explode destrói o globo atroz que nele crer não pode nossa terra medíocre é uma estância de prova onde o justo sofrendo em pranto se renova que a lágrima depure eleva o coração lhe preparando o mundo para a evolução não é portanto em vão que o sono repousante num transporte nos leva a um sonho inibreante e num rápido impulso estamos conduzidos num novo astro de luz de brilhos refugidos onde cremos vagar por verdejantes prados corridos sem cessar por seres ajuizados nós vemos este globo adornado de sóis brancos rubros azuis como nos arrebóis que em seus ares fulgindo os tons mais variados deixam de almos clarões os campos matizados se mantens neste mundo um coração a esses globos irás de aspecto luxuoso onde risonha é a paz junto a sabedoria ali só reino bem em eterna harmonia sim tua alma percebe as radiosas moradas que os favores do céu fazem embelezadas onde a alma se depura sobe pouco a pouco enquanto o mal regride em seu caminho louco mas o reino do mal em seus anéis fatais desce de giro em giro a abismos infernais espelho que reflete imagens de universos nossa alma pressagia os destinos diversos a alma energia viva reage os seus sentidos que lhe atendem de pronto aos mínimos pedidos que como chama presa em um vaso de argila com seu forte calor a prisão aniquila a alma que ainda retém lembrança do passado e às vezes sabe ler no futuro afastado não a centelha só desse fogo vital tu sentes mesmo em ti que tua alma é imortal nas regiões do espaço e em toda a eternidade guardando a sua estada e sua identidade a alma nunca morre apenas se transporta e de asilo em asilo ela sempre se exorta nossa alma ao se isolar do mundo exterior poderá conquistar um sentir superior e pela embriaguez de um sonho então magnético se armar de outra visão ou de algum dom profético ao libertar-se pois dos liames terrenais facilmente percorre os planos celestiais e de um salto veloz lança-se ao firmamento vê através de tudo e lê o pensamento alan kardec revista espírita novembro de 1859 swedenborg swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que de fato ao menos para o vulgo suas obras muito volumosas e em geral muito abstratas quase que só são lidas pelos eruditos assim a maioria das pessoas que a elas se referem ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele era para uns é um grande homem objeto de profunda veneração sem saberem porque para outros não passa de um charlatão de um visionário de um talmaturgo como todos os homens que professam ideias que não são compartilhadas pela maioria sobretudo quando tais ideias ferem certos preconceitos ele teve e ainda tem os seus contraditores se estes últimos se tivessem limitado a refutá-lo estariam no seu direito mas o espírito de partido nada respeita e as mais nobres qualidades não encontram graça diante dele swedenborg não poderia ser uma exceção sua doutrina sem dúvida deixa muito a desejar ele próprio hoje está longe de aprová-la em todos os pontos no entanto por mais refutável que seja nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século as informações seguintes foram extraídas da interessante notícia que a senhora P enviou à sociedade parisiense de estudos espíritas emmanuel swedenborg nasceu em 1688 em estocolmo e faleceu em londres em 1772 aos 84 anos de idade seu pai joeper swedenborg bispo de escava era notável pelo mérito e pelo saber o filho porém o ultrapassou destacou-se em todas as ciências especialmente na teologia na mecânica na física e na metalurgia sua prudência sabedoria modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação de que ainda hoje desfruta os reis o chamaram para os seus conselhos em 1716 Carlos XII o nomeou seu assessor na escola de metalurgia de estocolmo a rainha ourica o fez nobre e ele ocupou os postos de maior relevo com distinção até 1743 época em que teve a sua primeira revelação espírita tinha então 55 anos pediu demissão e não quis mais se ocupar senão de seu apostolado e do estabelecimento da doutrina da nova Jerusalém eis como ele próprio conta sua primeira revelação abre aspas eu estava em Londres e jantava muito tarde em meu albergue habitual onde havia reservado um quarto a fim de ter liberdade para meditar à vontade senti fome e comia com muito apetite ao terminar percebi que uma espécie de nevoeiro se espalhava ante meus olhos e vi o assoalho do quarto coberto de répteis horrorosos tais como serpentes sapos lagarto e outros fui tomado de medo a proporção que as trevas aumentavam contudo logo elas se dissiparam vi então claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante sentado a um canto do quarto os répteis haviam desaparecido com as trevas encontrava-me só imaginai o pavor porque se apoderou de mim quando o ouvi pronunciar distintamente mas com um tom de voz capaz de imprimir terror não comas tanto a estas palavras minha vista se toldou mas pouco a pouco se restabeleceu vendo-me sozinho no quarto ainda um pouco apavorado contudo quanto havia visto apreciei-me em recolher-me ao meu alojamento sem nada dizer a ninguém sobre o que havia acontecido aí me entreguei a reflexão sem poder admitir que aquilo fosse feito do acaso ou de qualquer causa física na noite seguinte o mesmo homem radiante de luz apresentou-se novamente e me disse eu sou Deus o Senhor Criador e Redentor escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura ditarei o que deves escrever desta vez não fiquei tão apavorado a luz que o envolvia embora viva e resplandecente não produziu nenhuma impressão dolorosa em meus olhos estava vestido de púrpura e a visão durou um bom quarto de hora naquela mesma noite os olhos do meu homem interior foram abertos e predispostos a ver o céu o mundo dos espíritos e os infernos encontrei por toda parte várias pessoas do meu conhecimento algumas mortas há muito tempo outras recentemente desde aquele dia renunciei a todas as ocupações mundanas para não mais me ocupar senão das coisas espirituais submetendo-me a ordem que havia recebido mais tarde aconteceu-me diversas vezes ter aberto os olhos do espírito percebendo em pleno dia o que se passava no outro mundo falando aos anjos e aos espíritos assim como falo aos homens fecha aspas um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências segundo ele estando os mundos espiritual e natural ligados entre si como o interior ao exterior resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade por influxo e que há entre elas uma correspondência eis o princípio mas o que se deve entender por essa correspondência e esse influxo é difícil de aprender a terra diz Swedenborg corresponde ao homem os diversos produtos que servem a nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bens e de verdades a saber os alimentos sólidos a gêneros de bens e os alimentos líquidos a gêneros de verdades a casa corresponde à vontade e ao entendimento que constitui o mental humano os alimentos correspondem às verdades ou às falsidades segundo a substância a cor e a forma que apresentam os animais correspondem às afeições os úteis e mansos as boas afeições os nocivos e maus as más afeições os pássaros mansos e belos as verdades intelectuais os maus e feios a falsidade os peixes as ciências que se originam das coisas sensuais e os insetos nocivos as falsidades que provém dos sentidos as árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimento as ervas e a grama a diversas verdades científicas o ouro corresponde ao bem celeste a prata a verdade espiritual o bronze ao bem natural etc etc assim desde os últimos graus da criação até o sol celeste espiritual tudo se mantém tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência o segundo ponto de sua doutrina é este não há senão um Deus e se não uma pessoa que é Jesus Cristo criado livre segundo Swedenborg o homem abusou de sua liberdade e de sua razão caiu mas sua queda tinha sido prevista por Deus e devia seguir-se de sua reabilitação por por porquanto Deus que é o amor mesmo não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado ora como operar tal reabilitação recolocá-lo no estado primitivo seria tirar-lhe o livre arbítrio e assim aniquilá-lo foi subordinando-o às leis de sua ordem eterna que ele procedeu a reabilitação do gênero humano vem a seguir uma teoria muito difusa dos três sóis transpostos por Jeová para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem Swedenborg divide o mundo dos espíritos em três lugares diferentes céus lugares intermediários e infernos diz ele abre aspas depois da morte entramos no mundo dos espíritos os santos dirigem-se voluntariamente para um dos três céus e os pecadores para um dos três infernos de onde jamais sairão fecha aspas essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus pois lhe recusa o poder de perdoar os pecadores surpreendidos por uma morte violenta ou acidental mesmo rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg como cientista e como homem de bem não nos podemos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena o que ressalta mais claramente conforme o que agora conhecemos dos fenômenos espíritas é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural razão porque admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional em tempos mais recuados teriam levantado altares em sua homenagem dos que não acreditavam nele uns o consideraram como um cérebro exaltado e outros como um charlatão para nós era um médium vidente e um escritor intuitivo como os há aos milhares faculdade que pertence ao número dos fenômenos naturais ele cometeu um equívoco dificilmente perdoável não obstante sua experiência das coisas do mundo oculto ou de aceitar cegamente tudo quanto lhe era ditado sem o submeter ao controle severo da razão se tivesse pesado maduramente os prós e os contras teria reconhecido princípios irreconciliáveis com a lógica por menos rigorosa que fosse hoje provavelmente não cairia na mesma falta porquanto disporia de meios para julgar e apreciar o valor das comunicações de além túmulo saberia que constituem um campo onde nem todas as ervas podem ser colhidas e que entre umas e outras o bom senso que não nos foi dado por acaso deve saber escolher a qualidade que a si mesmo se atribuiu o espírito que a ele se manifestou bastaria para opor em guarda sobretudo se considerarmos a trivialidade de sua apresentação aquilo que ele próprio não fez compete a nós fazê-lo agora não tirando de seus escritos senão que contende racional seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médiums demasiado crédulos que certos espíritos procuram fascinar lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparências enganadoras a seguinte anedota prova a má fé dos adversários de sua denborg que buscavam todas as ocasiões para denegrilo conhecendo as faculdades de que era dotado a rainha Luisa Urica o havia encarregado um dia de saber do espírito de seu irmão o príncipe da Prússia porque algum tempo antes de sua morte ele não responder a uma carta que ela lhe havia enviado para pedir conselhos ao cabo de 24 horas Swedenborg teria relatado a rainha em audiência secreta a resposta do príncipe concebida de tal sorte que esta plenamente convencida de que ninguém exceto ela e seu falecido irmão conhecia o conteúdo daquela carta foi tomada da mais profunda estupefação reconhecendo o poder miraculoso do grande homem eis a explicação que dá a esse fato um de seus antagonistas o cavaleiro Beilon leitor da rainha abre aspas consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução que ocorreu na Suécia em 1756 e que custou a vida ao conde Barré e ao marechal Horn pouco faltou para que o partido dos chapéus que então triunfava não a tornasse responsável pelo sangue derramado nesta crítica situação ela escreveu ao irmão o príncipe da Prússia para lhe pedir conselho e assistência a rainha não recebeu resposta como o príncipe tivesse morrido logo depois jamais soube ela a causa do seu silêncio razão porque encarregou Swedenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito justamente a chegada da mensagem da rainha estavam presentes os senadores conde T e conde H este último que havia interceptado a carta sabia tão bem quanto seu cúmplice o conde T porque aquela carta havia ficado sem resposta e ambos resolveram aproveitar as circunstâncias para fazer com que seus conselhos a respeito de muitas coisas pudessem chegar à rainha foram então à noite procurar o visionário e lhe ditaram a resposta a falta de inspiração Swedenborg aceitou-a prontamente no dia seguinte correu a casa da rainha e no silêncio de seu gabinete disse-lhe que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e assegurar-lhe que se não responder a carta é que desaprovava sua conduta e que sua política imprudente e sua ambição eram a causa do sangue derramado que ela era culpada diante de Deus e que teria de espiar essa culpa ele a fazia prometer não mais se envolver nos negócios do estado etc 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 convencida por esta revelação a rainha acreditou em Swedenborg e abraçou a sua defesa com ardor fecha aspas essa anedota deu origem a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e seus detratores um eclesiástico sueco chamado Maltésios que veio a enlouquecer tinha publicado que Swedenborg do qual era inimigo declarado se havia retratado antes de morrer o boato espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785 o que levou Robert Hindmark a instaurar um inquérito a respeito e demonstrar toda a falsidade da calúnia inventada por Maltésios a história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais seu panegírico pronunciado após sua morte pelo acadêmico Landell perante a Academia de Ciências de Estocolmo mostra quanto era vasta sua erudição e pelos discursos pronunciados na dieta em 1761 vemos a parte que ele tomava na direção dos negócios públicos de seu país a doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres na Holanda e mesmo em Paris onde deu origem a sociedades de que tratamos em nosso número do mês de outubro a dos martinistas dos teósofos etc se nem todos a aceitaram em todas as suas consequências teve pelo menos o mérito de propagar a crença na possibilidade da comunicação com os seres de além túmulo crença bastante antiga como se sabe mas até agora oculta as pessoas simples pelas práticas misteriosas de que se achava envolvida o mérito incontestável de Swedenborg seu profundo saber sua alta reputação de sabedoria tiveram grande peso na propagação dessas ideias que hoje se popularizam cada vez mais pois crescem em plena luz e longe de buscar a sombra do mistério fazem apelo a razão malgrado os erros de seu sistema Swedenborg não deixa de ser uma dessas grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do espiritismo do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores comunicação comunicação de Swedenborg prometida na sessão de 16 de setembro sociedade 23 de setembro de 1859 meus bons amigos crentes e fiéis desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguís com tanta firmeza relativamente à questão espírita vosso zelo é apreciado no mundo dos espíritos prossegui mas não vos descuideis porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo a vós não faltarão detratores como também ocorreu comigo há um século preguei o espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros mas tive também fervorosos adeptos e isso sustentou a minha coragem a minha moral espírita e minha doutrina não estão isentas de grandes erros que hoje reconheço assim as penas não são eternas vejo que Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criaturas que não tem força suficiente para resistir às paixões o que eu também dizia do mundo dos anjos que é o que pregam nos templos não passava de ilusão dos meus sentidos acreditei vê-lo agia de boa fé mas enganei-me vós sim estáis no melhor caminho porque estáis mais esclarecido do que estávamos em meu tempo continuai mas sede prudentes a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós vejo o terreno que ganhais todos os dias coragem pois porque o futuro vos está garantido o que vos dá forças é o fato de falar diz em nome da razão tendes perguntas a dirigir-me eu vou lás responderei swedenborg um foi em 1745 em londres que tivestes a primeira revelação vós adesejáveis naquele tempo já vós ocupáveis de questões teológicas resposta já me ocupava com isso mas não desejara absolutamente essa revelação ela me veio espontaneamente 2 qual foi o espírito que vos apareceu dizendo ser o próprio Deus era realmente Deus resposta não acreditei no que me falava porque nele via um ser sobre humano e fiquei lisonjeado 3 porque ele tomou o nome de Deus resposta para ser mais bem obedecido 4 pode Deus manifestar-se diretamente aos homens resposta certamente o poderia mas não o faz mais 5 então já houve um tempo em que ele se teria manifestado resposta sim nas primeiras idades da terra 6 aquele espírito vos fez escrever coisas que hoje reconheceis como errôneas ele o fez com boa ou com má intenção resposta não o fez com má intenção ele próprio se enganou porque não era suficientemente esclarecido agora percebo que as ilusões do meu próprio espírito e de minha inteligência o influenciavam malgrado o seu entretanto no meio de alguns erros de sistema fácil é reconhecer grandes verdades 7 o princípio de vossa doutrina repousa sobre as correspondências continuais acreditando nessas relações que encontráveis entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral resposta não é uma ficção 8 que entendês por estas palavras Deus é o próprio homem resposta Deus não é o homem mas o homem é uma imagem de Deus 9 poderias desenvolver o vosso pensamento resposta digo que o homem é a imagem de Deus porque a inteligência o gênio que ele recebe algumas vezes do céu é uma emanação da onipotência divina ele representa Deus na terra pelo poder que exerce na natureza inteira e pelas grandes virtudes que está em seu poder adquirir 10 devemos considerar o homem como uma parte de Deus resposta não o homem não é uma parte da divindade é apenas sua imagem 11 poderias dizer-nos de que maneira recebiais as comunicações dos espíritos escreviais aquilo que vos era revelado a maneira de nossos médiums ou por inspiração resposta quando me achava em silêncio e em recolhimento meu espírito ficava como que maravilhado extasiado e eu via claramente uma imagem diante de mim que me falava e ditava o que deveria escrever algumas vezes minha imaginação se misturava nisso 12 o que devemos pensar do fato narrado pelo cavaleiro Beilon a propósito da revelação que fizestes a rainha Luisa urica resposta essa revelação é verdadeira Beilon a desnaturou 13 qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje resposta eu vos disse que estáis num caminho mais seguro que o meu tendo em vista que as vossas luzes são em geral mais amplas eu tinha de lutar contra uma ignorância maior e sobretudo contra a superstição Allan Kardec Revista Espírita Novembro de 1859 A Alma Errante No volume intitulado Les Six Novelles Escrito por Maxime Ducampi encontra-se uma história comovente que recomendamos aos nossos leitores é a de uma alma errante que conta suas próprias aventuras não temos a honra de conhecer o senhor Maxime Ducampi a quem jamais vimos consequentemente não sabemos se colheu seus ensinamentos em sua própria imaginação ou em estudos espíritas mas seja como for ele não podia ser inspirado com maior felicidade podemos julgá-lo pelo seguinte fragmento não falaremos do quadro fantástico no qual a novela é encaixada é um acessório sem importância e puramente formal abre aspas sou uma alma errante uma alma penada vago através dos espaços esperando um corpo viajo nas asas do vento no azul do céu no canto dos pássaros nas pálidas claridades da lua sou uma alma errante desde o instante em que Deus nos separou dele temos vivido na terra muitas vezes ascendendo de geração em geração abandonando sem pesar os corpos que nos são confiados e continuando a obra de nosso próprio aperfeiçoamento através das existências que sofremos quando deixamos este hospedeiro incômodo que nos serve tão mal quando ele vai fecundar e renovar a terra de onde saiu quando em liberdade abrimos finalmente nossas asas Deus nos dá a conhecer o nosso objetivo vemos nossas existências precedentes e avaliamos o progresso realizado durante séculos compreendemos as punições e recompensas que nos atingiram pelas alegrias e pelas dores de nossa vida vemos nossa inteligência crescer de nascimento em nascimento e aspiramos ao estado supremo pelo qual deixaremos esta pátria inferior para ganhar os planetas radiosos onde as paixões são mais elevadas o amor menos ambicioso a felicidade mais constante os órgãos mais desenvolvidos os sentidos mais numerosos cuja morada é reservada aos habitantes de mundos que por suas virtudes se aproximaram da beatitude mais do que nós quando Deus nos envia novamente a corpos que para nós devem viver uma vida miserável perdemos toda a consciência daquilo que precedeu esses novos nascimentos o eu que havia despertado dorme uma vez mais não persiste mais e de nossas existências passadas não restam senão vagas reminiscências que nos causam simpatias antipatias e por vezes ideias inatas não falarei de todas as criaturas que viveram no meu sopro mas minha última existência sofreu uma desgraça tão grande que é apenas desta que quero contar a história fecha aspas seria difícil definir melhor o princípio e a finalidade da reencarnação a progressão dos seres a pluralidade dos mundos e o futuro que nos aguarda eis agora em duas palavras a história daquela alma o rapaz amava a uma jovem e era correspondido mas havia obstáculos contrapondo-se a sua união pediu então a Deus que durante o sono permitisse a sua alma desprender-se do corpo a fim de visitar a sua bem amada este favor lhe foi concedido assim todas as noites sua alma se evola e deixa o corpo em estado de completa inércia donde não sai senão quando a alma retorna e se integra ao corpo durante esse tempo vai visitar aquela que ama ele a vê sem que ela o suspeite quer falar-lhe mas ela não o escuta observa os seus menores movimentos surpreende seu pensamento é feliz com as alegrias dela triste com as suas dores nada mais gracioso e mais delicado que o quadro dessa cena entre a moça e a alma invisível mas ó fraqueza do ser encarnado um dia ou melhor uma noite ele se esquece três dias se passam sem que pense em seu corpo que não pode viver sem a alma de repente pense em sua mãe que o espera e que deve estar inquieta devido a um sono tão prolongado então corre mas é tarde demais seu corpo deixara de viver assiste aos funerais depois consola sua mãe desesperada sua noiva não quer ouvir falar de nenhuma outra união vencida entretanto pelas solicitações da própria mãe acaba cedendo depois de uma longa resistência a almerrante lhe perdoa uma infidelidade que não está em seu pensamento mas para receber suas carícias e não mais a deixar pede para encarnar-se no filho que deve nascer se o autor não está convencido das ideias espíritas é preciso convir que representa muito bem o seu papel Allan Kardec Revista Espírita Novembro de 1859 O Espírito e o jurado um de nossos correspondentes homem de grande saber e portador de títulos científicos oficiais o que não o impede de ter a fraqueza de acreditar que temos uma alma e que esta alma sobrevive ao corpo que depois da morte física fica errante no espaço e ainda pode comunicar-se com os vivos tanto mais quanto ele próprio é um bom médium e mantém numerosas conversas com os seres de além túmulo dirige-nos a seguinte carta abre aspas senhor talvez julgueis acertado a colher na vossa interessante revista o fato seguinte há algum tempo eu era jurado o tribunal devia julgar um rapaz apenas saído da adolescência acusado de ter assassinado uma senhora idosa em horríveis circunstâncias o acusado confessava e contava os detalhes do crime com uma impassibilidade e um cinismo que faziam estremecer a assembleia entretanto era fácil prever que em virtude de sua idade de sua absoluta falta de educação e das excitações que receberam em família invocariam para ele circunstâncias atenuantes tanto mais que ele de sua externa de sua externa que ele que ele que ele não vida e não não que ele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto